O acidente foi entre as vias Miguel Belmonte e Campo Seguro, no bairro Fraron, em Pato Branco. Na tarde dessa quarta-feira, o caminhão Scania 450, que atingiu a residência, estava estacionado e quando o proprietário o viu, estava do outro lado da rua. Ninguém ficou ferido. O proprietário da casa estava no centro da cidade. Ao saber do fato, retornou rapidamente. Eu estava fazendo orçamento lá no centro e o meu pé mandou uma mensagem, falou, vem aqui urgente que aconteceu uma coisa grave aqui. Eu até me assustei, né? Daí eu pensei, mas o que será? Ele falou, o caminhão desceu. Eu falei, meu Deus, daí se preocupa, né? Daí eu vim, meio nas pressas, né? Cheguei aqui, daí eu vi que, graças a Deus, não foi coisa grave que aconteceu lá, né? Sim, só foi só aqui na frente e os vidros e caiu aquele bloco que tem lá. E um pouco atingiu lá dentro da casa, lá. Mas não foi, graças a Deus, que foi grave, grave, né? O veículo possui seguro e tudo já foi acordado entre as partes. O proprietário do caminhão e o dono da casa são vizinhos. Já quando o caminhão já está tudo certo aqui, já também, só fazer os orçamentos, coisa. A polícia esteve no local para registrar a ocorrência.